Você quer ser que sou agressivo, deixe a sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo, deixe a sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo, deixe a sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo, deixe a sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo, deixe a sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo, deixe a sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo, deixe a sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo, deixe a sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo, deixe a sua burda ardendo Toda vez que eu chego eu fico de canto, acendo o cigarro olhando de longe Ela é tudo louca, sempre com o seu pôrra, chupa, bota o corpo do filho da mal Você quer ser que sou agressivo, deixe a sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo, deixe a sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo, deixe a sua burda ardendo